Essa é a primeira isca de bolso testada e aprovada... É verdade, tem uma passagem que diz que se as crianças são desobedientes, elas devem morrer. E quer dizer, ninguém interpreta isso literalmente. O que estou dizendo é que se a igreja não interpretar isso literalmente, talvez a homossexualidade esteja nessa lista. É bom, talvez. Não acha que isso é importante? Eu não estava tão interessado na primeira interpretação da Bíblia. Isso pode significar que o Bob está no céu. Olha, ele não está aqui, certo? Já não basta para você. E isso basta para você? Isso torna melhor tudo o que está fazendo? O que quer que eu faça, que eu esqueça dele, eu não consigo. Talvez você consiga. Eu não quero me esquecer, Mel. Eu quero me lembrar dele e depois continuar vivendo, mas eu não consigo. Ninguém consegue. Saia andando, como você sempre faz. Você nunca lida com nada. Ah, eu já entendi. Talvez se eu tivesse lidado com o Bob, ele poderia estar vivo hoje. É isso que está dizendo? É isso que você acha? Não vai me responder, não é, Mary? Ouça, nós dois cometemos erros, mas acabou e ele morreu. Não vamos trazê-lo de volta! Eu sei disso! Você não sabe que eu sei disso! Mary, eu sou a Betty. Olá. Betty Lambert. Fiquei muito feliz por ligar. Ah, por favor, entre. O reverendo Whitson me disse o que aconteceu com o Bob. Eu não consigo imaginar como deve ser perder um filho desse jeito. Quanto tempo faz? Seis meses. Seis meses e uns dias. Nosso filho tinha 14 anos quando nos contou. Ele não era jovem demais? Eu sabia antes disso. Nós mães sempre sabemos, não é? E você ficou bem com isso? Ah, Deus, não. Eu acho que nenhum pai que ouça a notícia vai pensar... Ah, que ótimo! Bom, ótimo não foi a primeira palavra que me veio à cabeça. Mary, por que não vem a uma reunião do grupo comigo? Não, eu não sou boa para falar em grupos. Então não fale. Sabe, vá e ouça. Eu acho que vai ficar chocada em ver quantas pessoas acham que eles eram uma família americana. Eu vou pensar nisso. Eric era insultado na escola o tempo todo. Depois ele foi espancado. Mary, você veio. Eu não posso ficar muito, tá? Está tudo bem, entre. Eu fiquei tão furiosa. Eu fui falar com o diretor. Mas ele não fez nada com os rapazes que fizeram aquilo. Eu fiquei chocada com isso. Eu chamava de frutinhas e mulherzinhas. Eu não sabia. Ele levou um bom tempo para eu aceitar o meu sonho. Eu acho que eu sempre soube. Quer dizer, ele me pediu uma camisa rosa de uma marca famosa para o aniversário dele. Ele sempre foi diferente. Depois que ele me disse que era gay, o que eu fiz? Eu levei ele para caçar. Ele foi com a camisa rosa dele e para brincar com ele eu gritei, corre, Bambi, corre. Eu sempre soube que eu poderia amar meu filho. Eu nunca pensei que eu poderia aceitá-lo pelo que ele é. Eu sei. Bem, quando o Jill me disse que era gay, eu insisti para ela ver um psiquiatra. Mas quando aquele homem sugeriu terapia de choque, eu olhei para minha filha e a dor estava estampada nos olhos dela. Eu pensei, isso é loucura. Oi, reverendo. Por favor, sente-me. Oi, pessoal. Oi, reverendo. É bom vê-los aqui esta noite. Como vocês sabem, o reverendo Whitzel é o pastor da igreja metropolitana. Ele está propondo um dia da liberdade gay para o prefeito da cidade Walnut Creek. A votação será feita pela Câmara Municipal daqui a um mês, e eu adoraria ter o apoio de todos. O que é isso? O que você está fazendo aqui fora? Está ensopada, vamos entrar. Eu não sabia para onde ir. Eu estava sentada lá, ouvindo todas aquelas histórias sobre como eles sempre souberam que os filhos eram diferentes. E depois eu tive um sonho. Bob era bebê. Meu filho sempre foi diferente. A diferença dele começou na concepção. Eu sabia, eu sentia, eu sei agora porque Deus não curou o Bob. Ele não o curou porque não havia nada de errado com ele. Eu fiz isso. Eu matei o meu filho. Você não matou o seu filho, Bob. Como Deus pode me perdoar? Como Bob pode me perdoar? Deus já perdoou você. Você tem que se perdoar. Eu sinto tanto. 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 Eu TE aparte. Eu tico tanto. Eu sei até o Pai night. O que é isso?